E hoje este maravilhoso clássico do calcanhar da bota, o famoso panzerotto, ou também conhecido como a pizza frita, esta maravilhosa ricetta italiana. Mas antes, inscreva-se, curta e compartilhe. Lá no Instagram, siga-nos no arroba Chef da Toscana. Vamos ver esta ricetta desta pizza frita de panzerotti. E para começarmos este panzerotto, esta espécie de pizza frita, um primo do pastel, quem sabe? Nós vamos começar aqui com a nossa bela chótola, nosso bol, vou colocar aqui a água que está um pouco mais quente que a temperatura ambiente, digamos aqui uns 36 a 40 graus. Aqui eu tenho a minha farinha. Lembrando que as quantidades, conversões e substituições você encontra sempre na descrição do nosso vídeo. E eu na minha farinha aqui, vou adicionar o nosso fermento seco. Você pode também trabalhar com o fermento biológico fresco sem problemas, o resultado é o mesmo. E eu vou colocar aqui um pouco de açúcar para dar aquela ativada no nosso fermento. Nosso lévito. A leve misturada aqui. E aqui eu tenho a minha água, vou colocar aqui um pouco de óleo extraverde de oliva, meia colher para essa dose. E agora eu vou começar o que? Juntar a minha farinha aqui aos poucos. Vamos fazer aqui ó, juntar uma parte, vamos começar a misturar. Com a nossa massa mais incorporada que a gente consegue pegar, nós vamos passar para o nosso pinhado de lavoura aqui ó. E mão na massa. Com todos os ingredientes aqui incorporados, vou entrar com sal. Aqui ó, nós vamos entrar com o nosso sal. Eu vou dar uma bela sovada, até o nosso impasse ficar bem liso. Nesses anos você pode adicionar aí uma leve espolverata de farinha aí, uma pitadinha de farinha, só para dar aquela escorregada melhor aí. E com a nossa massa aqui ó, bela lisa, bem elástica ó, eu aperto e ela volta. Nós vamos dar um belo formato. Pegar aqui o nosso bol que começamos a nossa receita. Um pouquinho de azeite, dá só para ela não ficar colada aqui ó, para ela crescer. Nós vamos colocar aqui, vou pegar a minha película e vou cobrir aqui ó. E nós vamos deixar este pasto aqui, esta massa que fizemos no nosso panzeroto. Descansar aí por mais ou menos duas horas, duas horas e meia, para continuarmos a nossa receita. Dica muito importante, caso o seu dia esteja um pouco frio aí, abaixo dos 20 graus. Eu aconselho você a acender a luz do seu forno e colocar ele lá dentro, para atingir seus 20 graus. Temperatura ideal para a fermentação do seu impasto. Outra artimanha que você pode fazer aí também, em vez de colocar só um pano em cima ou só a película, você coloca um pano e coloca um cobertor aí. O próprio impasto vai gerando um pouco de calor e vai mantendo ele aí aquecido para a sua bela fermentação. E passadas duas horas do nosso impasto aqui, deixamos crescendo naquela fermentada. Olha que maravilha, aquela bela gonfiata, aquela crescida. Vamos dar aquela polvilhada de farinha aqui ó, espolverata. Vamos, com cautela, vamos virar aqui o nosso impasto. Uma leve enfarinhada e sem mexer muito aqui, só dando uma leve fechada nele aqui ó. E agora nós vamos cortar aí, porcionar os nossos panzerotti. Você pode escolher o tamanho que você vai fazer, não tem problema. Quer fazer um individual grande, você pode usar aí uns 100 gramas de impasto. Ou fazer aperitivo, degustar com os amigos aí com uma bela birra, aquela cervejinha gelada. Eu vou fazer pequeno aqui para fazer um aperitivo. Mais ou menos 30 gramas de impasto. Aqui ó, 30 gramas e eu vou fazer aquela leve boleada aqui ó. E vamos deixar aqui, estou colocando numa assadeira, para fazer a segunda fermentação do nosso panzerotto. E olha só, eram 13 palinas aqui, bolinhas para fazer o nosso panzerotto. Nós vamos deixar fermentar e crescer por mais ou menos 40 minutos a uma hora. Vai dar uma bela gonfiata, aquela crescida maravilhosa. Enquanto o seu impasto faz aquela segunda fermentação, aquela bela gonfiata, nós vamos preparar o recheio dos nossos panzerotti. Lembrando que o recheio aí é a gosto do freguês, hein? Se você quiser fazer aí aquele belo presuntinho e queijo, você pode fazer. Eu vou fazer o clássico aqui, é mozzarella molhinho de tomate e um pouquinho de orégano. Pronto, maravilhoso. Vou começar aqui com a minha bela mozzarella. Eu vou o quê? Picá-la. Com a nossa mozzarella picada aqui, nós vamos colocar num bowl. Nossa mozzarella aqui, eu vou adicionar um pouco de salsa pomodoro, aquele molho de tomate feito em casa. Se você não sabe fazer um bom molho de tomate aí, vamos deixar o link da nossa salsa pomodoro na descrição do vídeo. Não muito, nós vamos colocar aqui um pouco de sal. Cuidado com o sal, a minha mozzarella aqui, o meu queijo tem muito pouco sal, então eu preciso tomar uma enriquecida de sabor aqui. Então se você usar um queijo mais salgado ou um molho com já bastante sal, evite o sal a mais. Pimenta e um toque de orígano, nosso famoso orégano aí. Nós vamos o quê? Misturar isso aqui. Nós vamos reservar o nosso recheio, esse delicioso ripieno. E terminamos a segunda fermentação. Olha que beleza. Nós vamos começar a formar os nossos pães eróticos. Com a ajuda do nosso materelo. Se precisar um pouco de farinha, mas bem pouco. Vamos colocar o nosso recheio aqui, ó. Vou usar aqui um pincel úmido para ajudar a colar a nossa massa. Vamos aqui fechar. Vamos apertar bem aqui para não vazar o recheio. E podemos ajudar com um garfinho aqui, ó que beleza. Um pastelzinho mesmo. E eu vou reservar. Muito importante, não é legal deixar esperar muito para fritar não. Então vai montando e já vai fritando, para evitar que pegue muita umidade e a massa comece a desmontar. Se você quiser fazer para amanhã, você já pega, vai colocando em uma assadeira e congele. Amanhã é só dar aquela fritada direta sem descongelar. Panzerote formados aqui, nós vamos fritá-los. Ó, eu vou fritar o meu panzerote aqui, mas lembrando que você pode assá-lo também se você preferir. Um forno aí bem alto, 210, 220 graus. Jogo rápido também, você pode assar. Dica, frita é muito melhor. E eu já tenho óleo quente. E ó. Que beleza. E ó que beleza, belo dourado. Que beleza. Vamos escorrê-los. E vamos fritar todos os nossos panzerotes agora. Olha isso que maravilha. Ó. Maravilhoso. E que isso? Hum? Boia de maquê panzeroto. Maravilhoso. Você tem que fazer esta riceta. Isso aqui ó, uma cervejinha com os amigos. Uma bela pizza frita. Isso aqui não tem igual. Faça você também e nos vemos no próximo vídeo.